Fala galera, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo de Versus, bem aqui no meu canal, hoje teremos no caso o Hashirama Senju, vulgo o primeiro Hokage, tretando aí contra o segundo Mizukage, o Gengetsu Heizuki, pois é, uma famosa batalha de nível Hokage nesse City Deck, claro, aqui no comentário inclusive, você prefere o que, cara, entre o Hashirama ou o segundo Mizukage, desse super opção pessoal de favorito, aqui no comentário, ok? O meu obrigado, como sempre, pelo suporte geral aqui no conteúdo do Naruto no canal, que tá super demais, e sem rolar, vamos começar então o Versus, com as 5 categorias, esse padrão, né, que é de combate corpo a corpo, resistência, velocidade, inteligência e o famoso arsenal de ninjutsu, só vamos! Bom, primeiro, né, tropa, vamos então começar com a categoria do combate corpo a corpo, ou o Taijutsu nesse sentido, é claro, na qual logo de cara, né, tropa, a gente tem meio que o Hashirama já saindo, né, a famosa vantagem, porque, né, ao longo dessa a gente vê o Hashirama tendo vários feitos ali, com o seu famoso Taijutsu, a gente vê ele sendo tão apinho, banhando madara um monte de vezes só na base do soco, literalmente! Agora, o período, né, que o Hashirama cresceu, que foi na era do estado de combatente, que basicamente, tá ligado, forçava o Hashirama justamente a ser um combatente ali no corpo a corpo, simplesmente, sabe, o melhor dos melhores, não esqueça também, né, que a Tsunade acabou herdando aquela força bruta absurda diretamente do Hashirama, ou seja, um soco desse que ele não dói pra caramba! Enquanto a partida, o segundo Mizukage, né, que embora a gente não viu muito daí na trama em si, o pouco que a gente viu, dá pra perceber que o Karié ainda é muito, né, do combate físico, né, a parada dele é muito mais ninjutsu, e olha lá, nessa categoria, assim, sobre as dúvidas, o Hashirama acaba levando com uma larga vantagem, ponto pro tio dos índios! Próximo, vamos então, com a categoria de resistência, abastamento, tá ligado, quanto tempo, né, um oponente consegue lutar e tancar também os golpes, é, claro, de novo, né, nessa categoria aí já tem uma vantagem por parte do Hashirama, porque, primeiro, né, tropa, já foi descrito na trama que o Hashirama consegue lutar por 24 horas seguidas, tá ligado, sem basicamente descansar, feito isso, que eu creio que o querido Mizukage não tem, nem aqui, nem na China, além do mais, né, o Hashirama também tem reservas de chakras absurdamente elevadas, embora, né, o queridão, por exemplo, não era um ninjutsu que nem nada, o nível de chakra desse cara não tava no GB, ajuda, claro, né, que o Hashirama era a reencarração do Ashura, o fio lá do Hagoromo, ou seja, tem isso, e a cereja no bolo nessa categoria pra dar, basicamente, o ponto pro Hashirama é o fato de que ele também tinha uma regeneração muito braba, pique da Tsunade, tá ligado, como ela conseguia, né, basicamente regenerar partes do seu corpo que foi ali perfurada, quase que um segundo, a diferença é que, enquanto a Tsunade, né, precisava lá acumular muito chakra, fazer selos de mão pra ir pra cá, o Hashirama, né, ao contrário, já tinha essa regeneração basicamente ativa, todo o seu tempo, o cara é basicamente um Wolverine, capaz de curar todo o seu tipo de ferida, e isso não conseguia curar, né, tipo, ao membro perdido, por exemplo, que quase ninguém conseguia perfurar a pele dele, como tudo, porém, vocês me entenderam, nessa categoria, sem sobre dúvidas, Hashirama também leva, cara, coitado do Mizukage. Partindo pra categoria de ninjutsu, que essa é bem interessante como um todo, de um lado a gente tem um Hashirama, né, que logo de cara ele tem acesso às 5 liberações básicas da natureza, fora que ele também, né, tem essa famosa Kekigenkai, do elemento madeira, onde ao combinar o elemento água com terra, o Hashirama, né, tropa, consegue criar diversas técnicas com o seu icônico estilo madeira, na qual, né, foi com esse estilo que ele ficou famoso, mundo shinobi, foi graças a esse estilo também que ele ganha, Hashirama, no caso, o título de Deus shinobi e tudo mais. E com o estilo madeira, né, Hashirama era capaz, basicamente, de criar florestas em um segundo, lançar, né, polos mortais também através de flores dessas florestas, criar golos de madeira absurdamente enorme, dragões também, que suprimiam o chakra dos oponentes, era uma coisa absurda, fora que ele também tinha acesso ao modo sábio, né, tropa, onde aumentava drasticamente o poder de ataque do Hashirama, velocidade, resistência, seus ninjutsu bagulho era muito tunado. Em contrapartida, né, o coitado aí do Mizukage, ele tinha no seu arsenal fortemente, inclusive, o estilo água, né, a gente vê na trama, né, ele sendo capaz de utilizar pistolas d'água feitas ali com o seu próprio dedo e indicador, basicamente, que era mortal, né, conseguiu perfurar ali o clone do Onoki e tudo mais. E além do estilo água, o Mizukage também era famoso por utilizar miragens, né, tropa, à sua disposição, vulgo o famoso genjutsu, onde ele usava, lá, aquela invocação, aquele molusco lá, maluco, que soltava um gás que produzia, basicamente, as miragens do Mizukage. E, por fim, né, Mizukagezão também tinha no seu arsenal o seu famoso Joker Boy, que é o menino brincalhão, onde o Mizukage, né, usava, basicamente, um clone de si mesmo, sendo que esse clone tinha a capacidade bizarra de se explodir continuamente, era um processo que nunca parava, basicamente, na qual, né, esse clone na guerra deu um certo trabalho lá pro Gare, pro Onoki também lidarem, etc. É aquilo, né, botando na balança o aspecto de no jutsu, eu não creio, particularmente, que os jutsus de estilo água do Mizukage seriam capazes, tá ligado, de penetrar nas defesas do Hashirama com o estilo madeira dele. Quando a Suta é genjutsu, o Hashirama também é expert, isso é tipo de conteúdo, né, ele dava bastante contra o genjutsu lá do Uchiha de no passado e tudo mais, e mesmo se ele tivesse, né, teoricamente, dificuldade pra encontrar lá o molusco, né, pra acabar com as miragens, Basta o Hashirama entrar no seu modo sábio, que dá, porque ele é uma capacidade sensorial absurda, só assistir o molusco e é fácil, né, ou ele acaba com o molusco lá com o seu estilo madeira, ou ele pode matar o bicho no soco, literalmente. Você até pode argumentar, né, que o Joker Boy daria um certo trabalho aí pro Hashirama lidar, porém, creio que o dragão de madeira do Hashirama que tem, né, a propriedade de suprimir o chakra, tá ligado, provavelmente o dragãozão seria capaz de, basicamente, conter o Joker Boy, pra quem não ficasse no processo de explosão contínua, e mesmo que o dragão não consiga estancar, novamente, tá ligado, as barreiras de madeira do Hashirama iriam proteger do ataque do Joker Boy, com uma extrema facilidade, na minha opinião, é claro. No fim de tudo, né, nessa categoria não tem jeito, acho que o Hashirama acaba levando, porque não creio também que o Mizukaki seria capaz de sobreviver à enxurrada, tá ligado, do estilo madeira do Hashirama, com a coisa tanto quanto avassaladora. E topa a categoria de velocidade, né, tropa, é que também é complicado, né, tentar puxar alguma espécie de side aí pro Mizukaki, porque, claramente, o Mizukaki como um todo, né, é um lutador, de novo, né, muito físico, o bagulho dele é mais de ninjutsu, a longa distância, principalmente, e tals. Em contrapartida, né, o Hashirama é extremamente rápido, o fato de que ele conseguia acompanhar o Madara, né, nos diversos conflitos que eles tiveram ao longo das suas respectivas vidas, é um bagulho que tá acontecendo, até hoje eu lembro do Madara, né, fazer o famoso blitz lá contra os caras da Aliança Shinobi simultaneamente, como se não houvesse essa manhã, e mesmo assim, Hashirama tava sempre ali, acompanhando, né, aquilo, né, se a gente levar em consideração o modo sábio nessa categoria, a velocidade do Hashirama também acaba aumentando drasticamente, é, Mizukaki, dá pra tudo não nessa categoria, meu filho. Por fim, mas não menos importante, né, a gente fez então com a categoria de inteligência, pela parte do Hashirama, né, embora na maioria dos casos ele é um bobalhão, só que quando o assunto é combate treta, o cara acaba ficando ali, né, virado no geral e somente, e ele é um tanto quanto estratégico, eu tenho que admitir, e o mesmo também vale meio que pro Mizukaki, né, embora na maioria dos casos ele tá agindo ali como bobalhão, quando o assunto é porrada, ele fica um tanto quanto sério, e também, né, estratégico pra caramba, embora, né, lá na quarta guerra e tava lá falando suas fraquezas das miras, e os idiotas já estavam descobrindo o que que tava acontecendo, mesmo assim, isso demonstrava que ele era bastante sagaz quando o assunto é combate. Pois é, né, pode ser que eu esteja sendo um pouquinho generoso, mas como um todo, nessa categoria eu acabei deixando uma espécie de empate técnico, tá ligado, deixa o pontinho pelo menos aí pro Mizukaki, tadinho. No fim da tropa, Hashirama, você já acaba ganhando basicamente um combate, tanto quanto inânime, né, por parte aí do tio Hashirama, 5x1, né, acabei deixando necessariamente o putinho ali pro coitado Mizukaki, né, não ficar com zero no fim de tudo, mas aí, me entenderam, pois é, né, como um todo não dá pro Mizukaki tankar propriamente o Hashirama, porque ele é bastante OP, né, tinha o famoso protagonismo, inclusive no passado, estilo madeira, hack também, né, meio que um filho de uma divindade, né, teoricamente falando, é complicado demais, tio Hashirama acaba vencendo. Se você concorda, cara, que as vitórias do Hashirama, inclusive, em cada categoria, deixe sua opinião bem aqui no comentário, belezinha? Muito obrigado a todos que acompanham o conteúdo até aqui, gostei do vídeo, se possível deixe um like, beleza? Que ajuda muito aqui no engajamento, é, novo por aqui, se inscreva no meu canal, faça parte da família, de preferência também, é claro, não esqueça de ativar o sininho, beleza? Pô, vocês vão perdendo o conteúdo do universo do Nariotão, bem aqui no meu canal, e a casa secreta também ganha certos benefícios de marotos no Geekness 101, com zero e virar um membro do canal, beleza? Pra você justamente ganhar um monte de benefícios, até a próxima, meu obrigado como sempre, e é nóis!